O Pato fez um excelente jogo na sua casa diante do torcedor na noite dessa quarta-feira. A equipe patobranguense venceu os dois primeiros quartos, por 24 a 13 e 33 a 20. Na volta do intervalo, Pinheiros voltou melhor e venceu o terceiro período, por 24 a 16. No último quarto, deu Pato novamente, 22 a 19. Final de partida, vitória do Pato Basquete, 95 pontos, Pinheiros, 76. A vitória se deve ao trabalho que a equipe vem realizando desde as últimas derrotas fora de casa. Fizemos bons treinos, a gente voltou muito cansado dessa viagem para o Nordeste, mas fizemos bons treinos. E, consequentemente, eu consegui equalizar melhor o tempo de todo mundo. A gente, eu substituí pouco no jogo lá, eles chegaram muito cansados no final. Hoje, eu tive uma rotação muito grande. Esse foi o maior jogo coletivo que eles fizeram. Então, cada um deu o que pôde dar no momento que teve em quadra. E foi isso que contribuiu por chegar no final do jogo, como eles chegaram inteiros. Baixos antes, até no jogo de Fortaleza, que foi, eu acho, um divisor de águas para a gente no momento. Que a gente estava numa baixa muito grande, todo mundo cabisbaixo, todo mundo não dado por vencido, mas a gente estava numa fase bem complicada. Eu acho que a partir do momento, do final do jogo de Fortaleza, que a gente teve uma reunião, todo mundo conversou, viu os pontos fortes, fracos e soube administrar tudo isso. Foi dois jogos, agora o Unifaciza e esse, que a gente soube fazer cada um o seu papel. Muito bem conversado, muito bem trabalhado e treinado aqui em quadra, com o técnico Jesse e a comissão técnica. Então, eu acho que isso, essa reunião, essa conversa, influenciou muito nesses dois jogos, que deu para ver que o time mudou totalmente a cara, mudou totalmente o ritmo, vontade, força, garra. O Pato Basquete se destacou no jogo nas bolas de três pontos, com 12 arremessos convertidos na partida. Os destaques do jogo pelo Pato Basquete foram Romário Roque, 22 pontos, 5 rebotes e Jonathan, 14 pontos, 7 rebotes. Foi uma vitória importante para o grupo, que fez um jogo ofensivo muito forte. Se a gente passar a bola bem, rodar, a gente tem uma qualidade muito maior do que só individualmente. E essa vitória para a gente é importante porque dá uma sobrevida para a gente, dá uma nova cara para o time, dá um novo ânimo e isso a gente já vê nos treinos, desde antes, desde o jogo no Unifacisa e agora ainda mais. No jogo dessa quarta-feira, foi realizada uma homenagem ao empresário Claudio Petrikoski, que faleceu em 23 de novembro. A vitória também foi dedicada ao empresário, que era um dos grandes incentivadores e apoiadores do Pato Basquete e demais modalidades. É um grande exemplo de que a gente está no caminho certo. Acreditar nesses jovens, dar oportunidade para esses jovens, vir dessa semana que foi dolorosa, a gente perder uma figura importantíssima para o projeto, para a cidade, para o estado. E essa é a vitória para toda a comunidade de Pato Branco e para o Sr. Claudio, que está lá em cima acompanhando o nosso jogo.